Música Fala galerinha do Narguile Club, tudo bem com vocês? Macarrão é pra mais uma review Trazer mais um fumo novo aí no mercado Enquanto eu vou falando do fumo, vou deixando o hotpack rolando aqui do ladinho Pra saber a maneira que eu preparei ele Primeiramente, fumo novo Arrayam Não sei a pronúncia exata aí do fumo É um fumo de menta, tá? É um fumo fabricado na Jordânia Pelo que eu li ali, a empresa se estabeleceu a partir de 2011 Teve um crescimento maior Características do fumo, bem semelhante ao fumo da Masaya Não vou afirmar aí que é o mesmo fumo Mas a semelhança é muito grande Coloração Que eles utilizaram Um corte Padrão aí médio, acredito eu Corte médio Mas um corte bom, sem muitos galhos Vou estar usando aqui meu Prince of the Road Um BR Mate Prime A Halalut Tá com três canaras, dois lá dentro Tem um em cima E uma banheira brazuca O cheiro dele, ele tem uma refrescância Um pouco maior se comparado ao fundo de menta da Masaya E um pouco menor se comparado ao fundo da Miso Diria que tá no intermediário ali entre esses dois fumos Que a gente tem uma base aí A questão do sabor dele Não é tão refrescante quanto o cheiro Mas se comparado ao Masaya Eu acredito que ele seja um pouco mais refrescante Nada muito tão significativo Mas se consegue sentir essa pequena diferença Não é aquela refrescância do fumo de menta da Miso Que a gente tem aí no mercado Mas não deixa de ser um fumo ruim Fumo bom Não sei a duração ainda da sessão Primeira vez que eu tô fumando ele Vou deixar nos comentários depois a duração que eu tive Com esse setup Função de fumaça Quantidade normal aí Ela vai variar de acordo com a quantidade de calor Que você tá fornecendo pro fumo Tem que haver um equilíbrio aí De quantidade de calor Pra você não tá fornecendo muito calor E tá queimando o fumo Mas também nem tão pouco Pra você ter uma quantidade de fumaça aí agradável Muita gente gosta de fumar Aquela quantidade grande de fumaça Então tem que achar esse ponto de equilíbrio Acredito que seja isso Quem tem dúvidas aí a respeito do fumo Que você vai trazer a sua opinião Deixe seu comentário Se tiver alguma dúvida Comente, pergunte também A gente vai tá procurando responder a todos aí Espero ter trazido as informações suficientes E até a próxima galera Abraço Tchau Tchau